Fala galera, beleza? Você está no Game Boy Pro e voltamos com o Stardew Valley Expanded, episódio número 41, guys, já 41, hein? Opa, peraí que tô fazendo cagada aqui, pronto, cheira aqui o tacho do gato. Lembrando, se você é novo e perdeu algum episódio, clica no izinho, assiste a nossa playlist completa, tem a playlist de dicas também, galera, e é o seguinte, nós estamos aqui modificando os esquemas da nossa fazenda, hoje a gente já colheu ali o que tinha que colher, amanhã já uma nova estação. Prozão hoje por volta das 10 horas da noite, um raro lindo evento acontecerá, as medusas da lua passarão pela Vila Pelicanos uma jornada sul para passarem o inverno, vamos todos reunir na praia para assistir, não perca. Nemetrios, beleza, guys, seguinte, tá tudo preparado aqui, eu não sei o que é o planto, guys, não sei, não decidi ainda. Tô com minhas duas cabanas de junimos, aqui a gente vai ter que dar uma mexidinha, eu acho que aqui, ó, vou ter que tampar isso aqui, porque aqui eu acho que eles não chegam aqui nessa fileira aqui, ó. Vamos pegar a nossa produção e vender, guys, é muita coisa que a gente tem para vender. Eu coloquei girassóis aqui, ó, vou fazer óleo de girassol, aqui se eu não me engano tem uva, e estão fazendo vinho. Aqui a gente tem suco de milho, não dá para envelhecer, vamos vender. Vinho de carambola a gente vai guardar. Essa flor de miçanga e esse vinho de uva aqui, eu vou... Vamos ver aqui o vinho de uva, eu acho que tá tudo cheio, né, guys? Aqui tá tudo cheio, tem muito vinho de uva, cara, tem 102, eu inclusive peguei essas garrafas aqui, e a gente vai vender tudo, mano, a gente vai vender tudo de uva. A gente vai vender as paradas ali de carambola, por causa sobrando também, ó. Já são 134 vinhos de uva, essa miçanga vem para cá, esse suco de milho vem para cá também, a gente vai vender e tem mais coisas aqui, ó. A gente tem vinho de carambola, vinho de uva, vinho de uva vem para cá, milho vou vender, os abacaxis vou vender, esse rabanete não, girassol vou vender todos aqui, essa pimenta quente eu vou deixar, e eu tenho muita carambola sobrando, galera, ó. Mano, olha o tanto de dinheiro, a gente vai ficar milionário agora. E esse restante aqui de girassol. Não vou vender no Demetrius, vou jogar aqui na caixa de remessa. Aqui temos alçatrão, alcatrão de pinho, mano, vai embora também, vai embora, vai pra casa do caçutos. Vamos lá, guys, a gente ainda tem lacticinho para pegar, a gente tem muita coisa, cara. Estamos no update 1.52, certo? E o expanded vive atualizando, já atualizou de novo, ainda não coloquei na última versão, mas amanhã eu coloco, guys. Tem que mexer na tradução para não ficar dando pau, e eu já atualizei o pack de download. Se você quiser jogar com todos os mods que eu jogo, vamos pegar aqui, alguns pisos. Se você quiser jogar com todos os mods que eu jogo, do jeito que está aqui, bonitinho, meu jogo, vocês podem jogar, porque eu coloquei nos vídeos aí, no vídeo do Star The Valley Pack. O que mais que eu coloquei? Opa, peraí, que tem uma parada aqui pra pegar. Biscoitos, abacaxi, inhame, vegetal, essas paradas aqui não. Eu não sei pra onde que foi, mas eu coloquei aqui pra fazer uma maionese, alguma coisa assim, sei lá. Tem muito peixe também, vou vender depois. Então, se vocês quiserem jogar com esse visual maravilhoso, ah, guys, olha essa modificação aqui, ó. Essa aqui vocês não vão ter, não. E aí tá só no do Prozão, ó. Mentira, guys, vai tá pra vocês também esse Ciro BR aqui, no pack de mods, certo? Só dá uma pesquisadinha aí na playlist de dicas, que você vai achar o... Você vai achar o vídeo. Daí, deixa aquele like, comenta, pra dar uma força pra gente, né, guys? Vamos dar um carinho aqui pros bichos, vamos ver o que temos aqui pra gente levar. Depois eu vou modificar mais coisas assim, pra deixar do jeito que eu quero o game. E se vocês acharem legal, vocês baixem aí também. Vamos ver aqui o Silo, vamos dar conferida. Tem 10 só, mano. Os caras já tão perto, próximo de passar fome aqui, hein. Deixa eu pegar aqui a palha. Deixa eu colocar a palha aqui, velho. É pra vocês também, guys. Ó, vocês seguram aí, mano. 78 pedaços de feno. Ah, alimenta aqui também, né? A das galinhas. Então fica alimentado. Vamos pegar aqui, vamos ver o que temos aqui. Ó, 59 maionese. Vamos vender. Pé de coelho, olha que legal. Dropou um pé de coelho. O restante que a gente vai deixar por enquanto. Beleza, maionese, trufas, já peguei ali. Vamos lá dar carinho pra esses caras aqui. Vamos entrar aqui no celeiro. Celeiro vai ter muito queijo aqui também. Muito não, mas vai ter bastante queijo, ó. Tem esse queijo aqui que já tá pronto. Esses aqui ainda não. Ainda vou deixar eles no... Eles, na verdade, vêm automático aqui pro barril, guys. Eu acho que eu vou dar uma aumentada aqui. Vamos lá. A gente tem muita coisa pra colher ainda. Esses aqui é pra vender. Vamos lá, guys. Vamos ficar ricos. Vamos ficar ricos. Vamos lá na outra cabana. Cadê o nosso cavalo? Ó, o gato tá ali, ó. Gato vagabundo. Gato vagabundo. Cadê o cavalo, caras? Cadê o meu cavalo? Ah lá, o cavalo lá no quintal, véi. Cavalo Disney total aqui, hein? Mudei o visual. Dá pra gente mudar o visual, guys. Vamos lá. Ó, tem bastante coisa pra colher aí, mas nem é lá aí que a gente vai, não. A gente vai aqui, ó. Tava perto, né? Devia ter vindo a pé. Vamos ver se ia ter alguma coisa aqui. Madeira de lei, suco de xirívia. Vou deixar o suco de xirívia aí. Mano, olha que temos aqui bastante abóboras. Não dá pra colher ainda, né? Tentei que a abóbora tava boa. Ah, essa aqui tá pra colher. Meu Deus, véi. Será que eu vou ter que colher assim manual? Deixa eu ver se tá colhendo. Era pra colher. Colher com a foice, né? Seria melhor. Vamos dar uma olhada aqui. Beleza, vamos lá. Coloquei pra colher com a foice. Pô, senão não quebra, véi. Não vou sair daqui nunca. Vamos lá, vai isso. Ali, ó. Vai ficar atrasado aqueles ali. Mas de boa. A gente vai ter que sair replantando. A gente tem aí o festival hoje à noite. E hoje é apenas colher. Mano, é o dia de ficar milionário. Será que a gente chega a um milhão hoje? Acho que não, né? Ó, temos sementes de abóbora aqui. Já, já vou plantar, véi. Já vou plantar. Mas não precisa ter que ficar vindo aqui, guys. Meu Deus, plantar aqui assim é fogo. Eu tô acostumado, já mal acostumado eu tô, né? Com o trator. Paciência, gente. Paciência que já tá acabando. É pouca coisa pra plantar aqui. Eu sei que vai dando agonia, mas calma, 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 calma que tá acabando. E aqui é tudo misturado mesmo, véi. O que importa é o lucro final. Beleza ou não? Aqui tem beleza ou não? Vambora, mano. Vambora. Guarda esse negócio aí, pelo amor de Deus. Beleza, beterraba, vambora. Cenoura, vambora. Beleza, aqui tá pronto, né? Não tem nada de bom. Vambora, cavalo. Vamos lá depositar isso aqui pra gente vender. Que a gente vai comprar sementes. Na verdade, é. A gente vai comprar sementes. Só não sabe o que a gente vai plantar, né? A gente tá no verão, é isso, por exemplo? Não lembro mais. Mano tanto de coisa, gente. Meu Deus, gente. É muita emoção, cara. Vai dar muita grana? Vai dar muita grana. Ainda tem mel aqui do outro lado. Ó. Caixa de mel aqui, ó. Mel selvagem, mel de flor de miçanga. Mano, vou deixar um aí. Esse não é normal, não. Opa, pequeno travadinha. Aqui não tem nada de bom. Pera aí. Aqui não tem nada de bom, não, velho. Vamos ver aqui dentro se tem algo. Aqui tem umas paradas aqui. Mano, vou vender tudo isso aqui, velho. Ó, maionese. Hidromel não. Queijo de cabra, vou vender. Maionese sim. Trufa. Maionese de pato. De ovo de pato. Vender também. Sementes de girassol, guys. Beleza. Falta a gente olhar a estufa agora. Falta olhar aqui dentro da estufa. Vamos lá com o ovo na mão, meu. Será que já dá pra colher? Ai, claro que daí é carambola, velho. Aqui eu tenho que colocar irrigador de oito... De oito blocos de distância. Eu não coloquei ainda, que é o irrigador de irídio. Vou colocar aqui também, pra deixar bem bonito. Bem legal. Olha, tem uva também, cara. Uva, xerife. Mano, plantar mais, mano. Vou só diminuir minha plantação. Vamos lá, velho. Vamos lá, velho. Aqui vai dar trabalho pra pegar as uvas, hein. Aqui é complicado pegar as uvas aqui, ó. Minhas árvores já estão crescendo. Você tem que entrar aqui, ó. Ó, você entra aqui e pega, ó. Fica a dica aí. Fica a dica aí. Será que tem alguma coisa nesse baú aqui? A árvore tá crescendo e nem existe um baú aqui. Tem uma semente de cactos ali. Vamos deixar ela em paz? Beleza, guys. A gente tem bastante dinheiro. Produção de óleo ali é milhão. Vamos colocar aqui as paradas. Meu Deus, cara. Olha o trator onde ficou. Vamos abrir, né. Nossa, não vai nem caber. Eu vou ter que vender algumas coisas pro Pierre, guys. Tinha que fazer geleia e morango, mas deixa quieto. Beleza. Será que o restante que o Pierre pega, velho? Mano, tá indo, velho. Acho que isso aqui vai dar merda. Talvez eu vou perder dinheiro com isso aqui, hein. Vai embora, mano. Vai embora. Vai embora essas sementes aí também. Não quero semente nenhuma hoje. Vamos aqui embaixo. Vamos ouvir no começo do vídeo. Hoje é uma da tarde já, pô. Tem evento hoje. Meu Deus, cara. Constrói o bagulho. Ah, é, mano. Putz, vacilo, guys. Perdão. Perdão pelo vacilo, mano. Aqui eu tô esperando essas cercas apodrecerem que a gente vai usar ela mais não. Vou modificar o layout aí também. Beleza. Tudo pronto, guys. Aqui, como vocês estão vendo aqui, já tô pretendendo colocar barris. Não sei se eu consigo fazer barris novos. Também não faz muito sentido o barril aí fora, né. Porque se fosse na vida real ela apodreceria, sei lá. Devido ao mau tempo, ataque de bichos, alguma coisa assim. Resina de carvalho. Preciso de resina de carvalho. Certo, gente. Voltando à hora do festival, guys. Beleza, guys. Já demos um tapa aqui no nosso visual. Nossa, tá escura essa casa. Começa a colocar umas... Umas lâmpadas aqui. Cadê o neném, mano? O neném já foi dormir. A Robin já tá arrumada ali. Vambora, fia. Vambora, fia. Ah, que neném vai também? Não sei. Vamos lá, guys. Gente... Cadê o carvalho? Cadê o carvalho, velho? Eu fico perdendo o carvalho toda hora, mano. Tinha que ir de carro. De carro. Tinha que ir de trator, meu. Vambora. Começou na praia, galera. Vamos de trator pra praia, guys. Será que a gente chega lá a tempo? Pros trator? Acordando todo mundo aí. Quem não vai, né, no festival. A galera tá indo... Ih, a galera tá indo pro bar, velho. Rapaziada. Vocês são pro bar, é, mano? Olha o mar lá, ali. Vamos lá, galera. Vamos pra praia. Vamos pra praia. Vamos pra praia. Chegamos. Cadê? No escuro mesmo? Opa, chegamos aqui na banca do Pierre. Decalque de nuvem. Mano, bonito isso aqui, hein? Pra colocar no quarto do moleque. Outro decalque de nuvem. Decalque de nave espacial. Isso é top, hein? Medusa da lua. Tapete moderno. Quatro mil. Vou pegar... Tudinho de espuma do mar, mano. Beleza. Só tem isso. Só tem isso aí, mano. Caroline! Caroline tá bonita hoje. Vamos lá, guys. É a pan, né? Não diga o curso, mas eu sou um pouco desapontado no meu futuro de ser hoje. Qual será o gosto delas? Não que eu queira experimentar. Cara, esse festival aqui é muito chato, velho. Tá muito chato, gente. Na verdade, tem que ser dito. Que sã. E todo mundo, até a Bigail está aqui. Bigail ainda continua comendo bastante, né, Bigail? Ah, Bigail tem que emagrecer, hein, Bigail? Vamos lá, velho. Vou ficar aqui do lado da hardware. Eu também ia ter preso na minha câmera, sem desespero. Não é aguentada, hein? Cadê o prefeito, mano? Vamos logo, prefeito. Boa noite, prosão. As vezes eu já estou se aproximando. Já vi uma de longe. Quando eu lançar um barquinho, ela se aproximando de um barco. Beleza. O que eu faço pra lançar um barquinho? O que você acha? Claro que sim, mano. Lá zarpa logo esse barco aí pra gente ver que esse aqui é um dos festivais, uma das coisas mais chatas do Star Doval e um dos eventos mais monótonos. Monótonos. Assim dizer. Vamos lá, rapaziada. Tomara que não demore muito. Olha lá. Vem essas meduzinhas aí e tal. Aí inicia-se uma música sonolenta. Você que joga Star Doval e não esquece. Já deixa aquele like. Você, se inscreva no canal. Assistam todos os nossos vídeos. Aproveite e dê dicas pra gente também. Eu tô vendo uma gaivota bugada ali, mano. Que merda é essa, cara? A gaivota tá bugadona. É isso mesmo? Legal. Aí, ó. Já está terminando? Não dá pra pular, velho. Senão eu já tinha pulado. Espero que a galera aí tenha um bom domingo. De dar a estreia desse vídeo aqui no canal. Isso é o festival. Mano. A gaivota tá bugada no... Acho que é no colo do Gus ali. Ou é doente. Não sei. A gaivota bugadona, cara. O brilho do verão apagou e agora as medusas partem rumo ao desconhecido, galera. Agora é o outono. A gente não sabe o que a gente vai plantar. A gente vai dormir. Vamos ver o lucro nosso. Certo. Muito chato esse evento. Um evento besta, cara. Vamos dormir. Desculpa aí, baroni. Muito chato, velho. Chato demais esse evento. Vamos ver o lucro, galera. Quase um milhão. A gente pegou oitocentos e cinquenta e seis mil. Nosso saldo ali. Oitocentos e setenta e seis. Seis pau. A gente vai ficar com novecentos mil, se eu não me engano. E a gente tem mais coisa ainda pra colher, né? Pra colher, temos os vinhos maturando. Temos queijo. Vinho de... Temos vinho também de uva. Ó, a Robin já tá aqui. O outono é tão triste. Para mim, tudo está morrendo. Ó, ela tá... Ela tá pã da vida, né? Moleque, mano. Vem cá, moleque bonito. Tá, moleque bonito. Tá crescendo, guys. Tá crescendo. Tá ficando lindo. Ainda falta mais uma estação ainda, né? Ó, meus vinhos de... Opa! E aí, produção? Faz bastante tempo que eu vim aqui pela primeira vez. Encontrei uma receita enquanto estava funcionando. Uma coisa antiga do meu pai. Queria tentar refazê-la. Você poderia trazer sereia de joia doce, um cação espinho, uma manta, um tubarão doente e espandarte para que possamos tentar. Se funcionar, ela poderá revelar o segredo da pesca do meu velho. Cara, isso é legal. Sei que os ingredientes não são fáceis de obter, mas se conseguir encontrar-lo, leve na minha loja para que podamos começar. Demorou. Beleza, mais um desafio, guys. Agora é o seguinte, ó. Tá aí, o outono chegou. Olha como ficou bonito o mapa. Ó. O mapa com flowers aplicado aí, o mod. Ó. Tá muito bonito. Certo. A gente vai começar aqui a nossa aventura no outono. A gente não sabe... O que a gente vai plantar no outono? É... Cadê o meu cavalo? O cavalo está ali. Vamos lá no... Ó. Ainda nem preparei o terreno, mas vamos lá, mano. A gente vai no... Na loja do Pierre. Agora, depois que eu conseguir comprar a chave da cidade lá na maquininha do QI, eu posso ir a qualquer horário nas lojas. Até caberia bem algo delicioso. Beterraba, blá, blá, blá. 300 de ouro. Sofia, que é beterraba, galera. A gente podia levar beterraba para ela. Se a gente tivesse. Se a gente não tivesse vendido tudo. E aí, prosão fazendeiro, viu? O Pierre, seis e pouco da manhã, já está atendendo a gente, velho. Semente de Chias. O que eu planto aqui no... Para crescer e para no outono? Semente de Oxicoco. Semente de girassol. Deu oito dias para reproduzir o girassol grande. Ainda mais sementes na colheita, tá? Mas eu não quero replante, né? Vamos lá, gás. Aqui não tem muita opção de... Sementes de fada. Plante do outono. Demora dez... Doze dias. Cores variadas. Semente de amaranto. Semente de girassol. Trigo é o que menos dá, né, velho? É, gás. Vai ser Oxicoco mesmo. Vamos plantar esse Oxicoco. Não sei, acho que uns quatrocentos ali. Demora sete dias... Para crescer e continuar a produção depois da primeira colheita, mano. Vamos levar... Quatrocentos e quarenta sementes dessas aqui. Certo, guys. Vamos plantar lá. Vamos ver como que fica. A gente tem uns tijolinhos aqui, de prisas de pedra, para consertar. Depois a gente vai substituir isso aí por algo mais bonito, né? Beleza. Vamos preparar o terreno aqui. No nosso tratorzão. Coloca na ferramenta, pra lázinho. Vou ter que irrigar também, né? Pelo menos hoje. Depois que os unimos cuidam. Hum, guys. Já tem coisa na... Já tem coisa na cabana dos unimos, hein? Vamos lá, vamos cuidar de tudo aqui. Já podia ir arando a terra já molhando, né? Mas... Não deu. Não é possível ainda. Vamos lá, rapidão, hein? Vamos lá, rapaziada. Eu acho que vai faltar semente. E eu acho que vai faltar semente. Ah, tá molhando de três. Beleza. O raio tá... Tá até bom. O raio de irrigação. Ó, pra gente não voltar mais aqui embaixo. Quer dizer, a gente vai voltar pra plantar, tá? Tem jeito. A gente tá ficando no tamanho... Já passando... Padrão não. Padrão é isso aí, 20 minutos. Até meia hora, guys. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, meu... Beleza. Agora vamos plantar esse oxicô. Ali eu não consegui, não, hein? Porra, mas já caiu plantando aqui. Vai faltar, guys. É muito terreno, guys. Ou não? O que aconteceu aqui? Não sei. Vamos ver. Vamos ver. Não, nem entendi. O que aconteceu, né? Vamos olhar e vamos plantar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Acabou, rapaziada. A gente vai ter que comprar mais, velho. Mas também, fica despreocupado, né? Porque... O que acontece? Depois os júnimos vão cuidar. Depois eu vou trazer pra vocês aqui, a gente usando o telefone... É... Celular. Pra gente fazer essas compras sem precisar vir do Pierre. Mano, não tem ninguém aqui do Pierre. Será que tem como comprar agora? Volte quando o Pierre estiver trabalhando no armazém. Beleza, Pierre. Você tá aí do meu lado aí, não me atende, né? Isso aí não faz muito sentido, mas... Não aceitar, né? Fazer o quê? Vamos no Jorge, mano. No Jorge lá, não... Só não deixa o balcão vazio, não. Só porque eu falei, né? Mas dá pra comprar. Oxe, coco. Será que tem? Vixe, rapaz. Vixe, rapaz. Amaranto, oxe, coco aqui. Quantas, mais ou menos? Umas 200 sementes. Cara, é cara a semente. 300 sementes pra gente ser feliz e ir embora daqui, mano. Resolvi não pegar carambola agora. Porque tem carambola. A gente vai plantar dentro do... Da estufa lá. Vou dar uma reformulada na estufa também, guys. É muita coisa pra fazer. O jogo... É infinito, né? É um jogo infinito, véi. Vamos lá, véi. Desce de um cavalo e sobe no outro. Isso aqui é um cavalo disfarçado. Acho que eu peguei semente demais agora. É, mas tem uma parte aqui que eu vou ter que molhar. Os homens não vão cuidar aqui, não. Molhar não, né? Cuidado. Beleza. Sobrou 160 sementes. Vamos deixar no balcão aqui. Balcão no baú. E é isso, guys. Espero que vocês tenham curtido. O episódio vai ficando por aqui. A gente volta amanhã. Certo? Fique com Deus. Um abraço. E valeu. Fui. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.